Na Volkswagen, aqui no salão de Buenos Aires O Passat até pode vir a ser uma das atrações Mas, por enquanto, a Volkswagen diz que ele está apenas em estúdio Esse aqui é interessante, pois o visual é bem sofisticado Mas pode vir a por dentro que o câmbio é manual Outras novidades aqui para o mercado argentino São o novo Polo Sedan, fabricado na Índia Todo mundo limpando, sequestando O Puxa Cabrio não será vendido no Brasil E o novo Polo, parece um grande Voyage Agora, com o Gol ali atrás, dá para ver bastante essa semelhança O interior é claro, os indianos gostam de carros sem interior claro Mas o acabamento não é a mesma coisa que o Polo que nós tínhamos no Brasil Até o início desse ano, tudo duro, até que é bem encaixado Mas o banco de tecido, não é nada de couro Pelo menos o câmbio é automático de verdade, 6 marchas Mas o motor é a 1.6 de 6V que nós temos no Brasil em versão azulinha A traseira, claro, é bem diferente do Voyage Motor 1.6 ali Esse Golzinho que vocês viram, ele é um pouco diferente do que temos no Brasil É um Sportline Parece muito com o Gol Seleção Gol Rock in Rio Os aros vermelhos, volante com couro e costuras vermelhas Câmbio manual de 5 marchas e motor 1.6, 8 válvulas Um Gol Rock in Rio E tem, não tem vidros elétricos na verdade Traseira, aerofólio com black piano Uma faixa preta por trás da placa E não tem nenhum logotipo de motor E essas rodinhas diamantadas nessa extremidade Outra atração é a Maroc Ultimate É uma mistura de Highline, Automatic com Dark Label Já está, inclusive a venda no Brasil é a Dark Label Faixas, rodas grandes, só que não são pretas E retrovisores prateados Na frente, elas vão a proteção e os LEDs que são opcionais no Brasil E com o Fusca Cabrio Que sequer é considerado para o Brasil Eu me despeço Henrique Rodrigues, Salão de Buenos Aires Para o Primeira Marcha